Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Sábado! Que delícia acordar no sábado sem ressaca, sem nada. Na verdade, eu acordei e fui xingando algum vizinho, não é do prédio, lá de baixo. Começou a martelar às seis e pouco da manhã, gente. No plano sábado, quem faz isso, sabe? Falta de noção. Aí perdi o sono, né? Tudo bem que eu não ia acordar tarde mesmo, que eu tenho que cortar cabelo e fazer barba daqui a pouco. Mas, fiquei puto. Tá tudo bem. O dia tá lindo. Um sol. Vou até, acho que botar uma roupa... Não sei, se eu boto roupa pra lavar agora, acho que é a hora que eu voltar, só. E vou dar uma deslizada no almoço também. Que a hora que eu voltar é só finalizar. Nossa, sério, que dia lindo. Deixa eu virar a câmera e mostrar. Olha isso. Um sol pra cada um também, né? Socorro. Aí aqui tá uma zoninha da louçaiada do vídeo de ontem. Que, gente, eu tava descarregando os vídeos, eu tô doido pra começar a editar. Eu farei isso já, já. Eu acho que vai ficar super legal. E, então, temos uma louçaiada. Temos focate para o café da manhã. Que delícia. E eu até tinha deixado a iluminação ali, meio que montada. Olha a zona, né? Tripé. Porque esse vídeo aqui, da receita de hoje, eu ia gravar nesse formato também. Porém, eu tinha esquecido que eu tinha que cortar cabelo. Então, atrapalhou a minha vida. Aí, acho que eu vou fazer nesse formatinho do vlog mesmo. E é nóis. O meu grande problema em desmontar a iluminação é que depois eu fico com preguiça de montar de novo pra gravar outro, entendeu? Ai, ai, queria ter uma cozinha em estúdio que ficasse tudo montado. Que era só chegar, acender e começar a gravar, entendeu? Quem sabe um dia. Bom, deixa eu agilizar aqui. Eu vou botar o feijão pra cozinhar. Que daí, rapidinho, a gente agiliza o processo. Então, ó. Tem o feijão fradinho ali que eu tinha comprado. E ainda não fiz. Eu vou fazer com ele. Um feijãozinho tropeiro gostoso. Aí tem bistequinha de porco. E vai ser, se não é só almoço, um arrozinho. Eu vou botar o feijão agora pra cozinhar. Que daí já agiliza um pouco a minha vida, né? Botar, acho que, sei lá, uns 200 gramas. Pra não ficar muito, tá vendo? Pronto, ó. Nada de especial. Só botei o feijão pra cozinhar na pressão mesmo. Tinha que ter deixado de molho, né? Mas eu esqueci. Então, só botei pra cozinhar mesmo. Cheguei pra cortar cabelitos. João tá aqui já. Falei que a inspiração é dos 90. Então, vamos ver. Não tem muito o que aprontar, né? Porque não tem cabelo. Mas vamos ver o que vai sair aqui. Prontinho, chegando em casa. Tive um pacotinho mega especial de Dana Benefit. Acho que são uns curtinhos novos skincare. A barba eu deixei pra fazer na terça. Mas João deu uma super agilizada aqui no cabelo. Como tem uma da festa anos 90, ele tirou a costeleta. E deixou nossa vibe retinha assim e tal. Curti. Agora bora fazer almoço, né? Chegando em casa. Vocês não sabem. Errei a mão no feijão aquela hora. Cozinho demais. Virou uma papa. E aí, porque a gente quer fazer, não dava certo, né? Aí, cozinhei de novo. Deixa eu ver se tá bom. Pra gente poder cortar ali os ingredientes e fazer o tal do feijão, né? Acho que agora vai dar bom. Nossa, virou um tutu. Não deu bom. Peraí que uma mão só não tá rolando. Agora ficou duro. Vou deixar mais dois minutinhos. Difícil acertar esse feijão, hein? Não tô acostumado. Mas acho que mais dois minutinhos tá bom. Só espero não passar do ponto de novo. Enquanto isso, olha o que chegou. Produtinhos novos da Benefit de skincare. Olha que maravilhoso. Eles mandaram três produtos aqui pra eu testar. Esse aqui é o tônico, que é em formato de espuminha. Aí nós temos também o cleanser, que são todos purificantes. É uma linha de tratamento pra poros, né? Porefessional. E tem também a máscara de argila. Olha que da hora. Tô doido pra começar a usar. Benefit maravilhosos. E sim, estou com medo de deixar o feijão passar de novo. Ai, Deus. E agora? O que eu faço, Joe? Bom, na dúvida eu desliguei o feijão de novo. Deixei, tipo, um minuto e meio. Vamos ver, né? O negócio é o seguinte. Vou picar os ingredientes. Bacon, linguiça calabresa, cebola. Alho eu tenho já pronto. E aí depois a gente já vai agilizar nosso processo. Pronto. Botei um videozinho ali da Cacau pra assistir. E vou picar as coisas. Adoro eu botar um vídeo enquanto estou fazendo as coisas. Que passa o tempo, né? Vou adiantar o vídeo aí pra vocês. E a gente já vai pra panela, a hora que tiver tudo picadinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, já deixei o arroz aqui agilizando. Vou começar a fritar o nosso bacon. Que a gente vai usar a gordurinha dele pra fritar o resto das coisas. Primeira etapa, bacon. Vieram duas peças no pacote e eu estou usando uma aqui. Então eu não achei que ia ficar muito bacon. Eu acho que assim está uma quantidade bacana. E agora o feijão deu bom, tá gente? Já escorri ali, já está bonitinho. Bom, aqui deixa eu dar uma fritada boa. Pra depois a gente fritar a linguiça. Eu vou deixar o potinho aqui que eu vou reservar. Olha que belezinha. Nosso bacon já douradinho. Vou pensar aqui como vai ser mais fácil. Eu quero reservar pra gente usar a gordura, né? Olha esse bacon, meu povo. Super fritinho. Aí vou pegar a linguiça. Descei fora do fogo aqui, porque está muito quente já. Aí. E agora vamos dar uma fritadinha boa nessa linguiça também, né? Uhum. Arroz já está quase pronto. Já montei uma mesinha ali pra gente. Afinal de contas é sábado. Sábado de sol. Um calor. Nossa senhora. Dá uma fritada boa aqui na linguiça também. Bom, aí. Vou tirar aqui. Nossa linguiçinha. E reservar também. E reservar também. Agora vamos para a nossa cebola. Vamos lá. Para a cebolinha. Gente, que cheiro bom que está aqui. Vocês não entendem o sol não. Aí tem uma pimentinha de cheiro ali que eu já deixei cortadinha também. Dá uma refogada aqui na cebola. Estou vendo o vídeo da Ruby agora. O Bicha, meu amor. Estou vendo não, né? Estou ouvindo. Estou aqui cozinhando. Estou ouvindo um videozinho. Vou botar nosso alho. Que cheirinho bom. Deixa eu desligar o arroz. Vou botar nossa pimentinha de cheiro. Nem tirei de semente, nem nada. Só... Eu tenho ela sempre congeladinha. Só piquei ela. E foi assim. Hum! Que cheirinho bom! Aí, o que eu vou fazer agora? Vou abrir aqui um espacinho. Para a gente colocar nosso ovo. Vou colocar três ovos. Eu vou deixar ele dar uma fritadinha para a gente mexer. Ajustar aqui um pouquinho de sal. Pimentinha do reino. E vou começar a mexer agora. Já vou colocar o bacon e a linguiça de volta. O nosso feijão. Estou achando que é muito feijão. Vamos ver se faltar e põe mais. Tá bom. Aquele ali eu deixo congeladinho. Gente, que cheiro gostoso. Vou ajustar o sal. Eu coloquei um pouquinho daquele outro sal. Mas ele é muito fraquinho. E aqui, ó. Tá quase bom já. Aí tem um pacotinho de couve. Arrasei. Arrasei. Nota dó. Ai, Deus. Tudo bem que eu ia limpar o fogão, mas, né? Ainda tenho coisa para fazer. Aí vamos dar uma mexida aqui. Eu vou ter que tirar a graça depois, antes de fazer o obstetra, para poder limpar. Eu detesto quando eu faço sujeira. Fico puto comigo mesmo. Agora aqui, meu povo, vou botar um pouquinho de flocão. Pode usar a farinha de mandioca, enfim, é da sua preferência. Eu gosto com focão. Acho que fica uma delícia. Deix deixar dar uma fritadinha agora aqui no na farinha e tá pronto gente já limpei mais ou menos né depois eu vou ter que limpar mesmo que eu vou fazer a bistequinha vou deixar a chapa esquentando enquanto isso vou fazer um queijinho qualho ali também aliás vou esperar porque a gente ficar quentinho então vou deixar esquentar bem ali a chapa primeiro para a gente fazer a bisteca então vou deixei já bem quente a bisteca temperei ontem eu trouxe do mercado já deixei temperadinho com alho páprica limão e aí agora vou fazer uma bisteca para cada pegar a minha fã ou rei ter aqui eu vou ter que ligar o exaustor tá gente então nesse momento não vai ter áudio aí depois que quando a bisteca já tiver quase pronta eu faço o queijinho aqui do ar e E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 No dia seguinte Bom dia, meu povo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto